Meu nome é Caio Loureiro, eu sou estudante de nutrição da Unirio e eu vou iniciar agora a apresentação do meu trabalho de iniciação científica. A caracterização dos suplementos utilizados pelos praticantes de atividade física em academia e ginástica no município do Rio de Janeiro. Atualmente, com a popularização das academias e o aumento no interesse pela prática de atividade física, o uso de suplementos vem crescendo cada vez mais, seja por objetivos de estética ou de saúde, mas principalmente de hipertrofia muscular. De acordo com a RDC 243, o suplemento alimentar é definido como produto para ingestão oral apresentado em formas farmacêuticas alimentares destinadas a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados. Os suplementos alimentares comercializados no Brasil, eles têm que estar rotulados de acordo com os requisitos preconizados pela Anvisa, que estão descritos nas legislações da RDC 243 e da IN nº 28 de 2018. Existem algumas evidências mostrando que os suplementos alimentares possuem algumas irregularidades na rotulagem, então por isso é importante fazer essa análise para garantir a segurança dos consumidores de suplementos. Existe um grande desentendimento da aplicação do suplemento alimentar, muito por conta do uso sem acompanhamento profissional, e também na literatura tem poucas evidências falando sobre as variações dos nutrientes e do preço dos suplementos, assim como em quais alimentos os nutrientes dos suplementos podem ser encontrados. Algumas alegações nutricionais podem influenciar o consumidor, então é importante discutir se elas são embasadas cientificamente e quando que elas se aplicam. O whey protein é considerado uma proteína de alta qualidade, qualidade, pois possui uma alta digestibilidade e todos os aminoácidos essenciais em quantidades satisfatórias. Ele apresenta em torno de 20 a 25 gramas de proteína por porção e é um dos suplementos alimentares mais consumidos pelos praticantes de atividade física. O processamento do whey protein consiste na separação da caseína e da proteína do soro do leite. Depois disso a proteína do soro do leite ela só oferece mais processamentos como a ultrafiltração e a hidrólise dessa proteína, objetivando tornar o produto mais concentrado em relação à proteína. Existem três tipos de whey protein comercializados, o concentrado que tem a concentração entre 29 a 89% de proteína, o isolado que tem a concentração proteica menor que 90% e hidrolisado que além de ter essa alta concentração proteica ele é hidrolisado em aminoácidos livres e de peptídeos. O objetivo então é o estudo tem como objetivo analisar os rótulos de diferentes marcas de whey protein e assim como as variações de nutrientes e as implicações para a saúde e objetivos estéticos dos praticantes de atividade física. O estudo é um estudo transversal, descritivo, realizado de janeiro a dezembro de 2019 e ele tem como base a pesquisa caracterização do perfil dos usuários e consumo de suplementos entre os praticantes de atividade física em academia de ginástica no município do rio de janeiro. Esse trabalho foi o projeto original de 2017 e a diferença é que aqui agora nessa apresentação eu vou falar mais sobre os suplementos, especialmente sobre o whey protein. Com base nas informações prévias da pesquisa foi realizada a análise entre 12 diferentes marcas de whey protein identificadas por esses praticantes de atividade física e nessa análise foi determinado uma análise de macronutrientes, valor energético, fibras alimentares e sódio a cada 100 gramas entre esses suplementos de whey protein. Além disso foram analisados os requisitos de rotulagem preconizados pela RDC e pela IN nº 28 de 2018. Vale ser notar que na pesquisa original os praticantes de atividade física eles realizavam no mínimo 3 vezes por semana um exercício físico e eles já praticavam esse exercício físico há 3 meses. Qual que é a diferença entre a atividade física e o exercício físico? A atividade física é qualquer tipo de gasto energético proveniente de um movimento. O exercício físico ele já é mais direcionado, ele já é planejado, já tem um objetivo específico, que no caso dos praticantes que participaram da pesquisa geralmente era musculação, porém alguns outros tipos de exercícios físicos também eram praticados por esses praticantes. O preço de cada suplemento ele foi determinado a partir da média entre o maior e o menor valor encontrado a partir de uma busca na internet nos sites das marcas e de lojas de vendedores do suplemento. As informações nutricionais e os requisitos de rotulagem eles foram obtidos dessas embalagens, desses suplementos e além disso para análise do custo em relação à energia e dos macronutrientes a gente fez o método de Shapiro Wilkes para avaliar a simetria das variáveis. As variáveis assimétricas então foram transformadas em logaritmo e foi realizada a correlação de esperma para testar a correlação entre as variáveis. Então basicamente a gente encontrou uma alta variação de carboidratos, gorduras, sódio e o preço desse produto, dessas marcas de Voiprotem. Essa alta variação de sódio ela é relevante porque dependendo do praticante de atividade física se já tiver um histórico de hipertensão pode ser potencialmente prejudicial e além disso essa alta variação de carboidratos e gordura já era meio que esperado porque dependendo do processamento do produto se for um processamento mais sofisticado vai variar bastante a concentração desses macronutrientes. Em relação ao teste de correlação avaliando o preço e os macronutrientes e as calorias foi encontrada uma correlação negativa e forte para as calorias com as calorias e com o teor de gorduras e moderada com o teor de carboidratos. Já a correlação com a proteína foi uma correlação positiva e fraca. O que isso quer dizer? Se a variável ela teve uma influência negativa nas calorias e na gorduras e na gordura e no carboidratos como como é possível observar quer dizer que enquanto o preço subia essas variáveis elas eram reduzidas. Enquanto que a variável proteína ela se manteve ou seja se as calorias os carboidratos e a gordura se reduzem e a proteína se mantém na realidade a concentração da proteína ela é maior ou seja foi possível observar que o preço mais alto de fato tem uma relação com uma maior concentração de proteínas e diminuição desses outros macronutrientes e do valor energético. Na análise das conformidades das marcas de acordo com requisitos de rotulagem não foram encontradas muitas muitas irregularidades. Em relação às alegações nutricionais e propriedades funcionais do whey protein é importante falar da principal alegação que foi vista nesses rótulos nessas embalagens que é de que ele promove a construção muscular e auxilia na recuperação muscular. Isso acontece porque o estímulo do treinamento ele promove a ativação de algumas vias bioquímicas como a sendo a principal a via de MTOR que leva a estimulação do ribossomo a começar a sintetizar essas proteínas. E como que o whey protein entra? O whey protein depois de ser digerido ele é absorvido e cai na corrente sanguínea. Esses aminoácidos podem ser incorporados pelo ribossomo na síntese de proteínas novas, sendo em relação ao músculo as proteínas miofibrilares as principais proteínas contratos e que então são responsáveis pela hipertrofia muscular. Além disso os aminoácidos eles podem também diretamente estimular via MTOR principalmente a leucina pode fazer esse estímulo só que o principal estimula o estímulo do treinamento e como pode ver aqui no estímulo hormonal a partir do receptor de insulina e de IGF1. Qual que é a relação então com a alimentação? O whey protein ele é uma proteína que ele tem uma absorção mais rápida. Como pode ver aqui na tabela a razão de absorção da proteína do whey ela é de 10 gramas por hora enquanto algumas proteínas do alimento é de 1.3 gramas por hora então é a absorção mais rápida. No entanto uma absorção mais rápida não necessariamente garante que vai ter uma resposta superior à hipertrofia porque a hipertrofia é uma adaptação a longo prazo. Então como pode ver aqui nesse gráfico o whey protein por conta dessa absorção mais rápida ele gerou um pico de síntese proteica muscular mais elevado quando comparado a 20 gramas de uma refeição completa porém a partir da refeição completa essa síntese proteica ela foi ela durou mais tempo então não é correto você afirmar que só porque essa absorção é mais rápida que a hipertrofia muscular vai ser maior porque durante 24 horas durante vários dias não quer dizer que essa síntese proteica muscular esteja mais elevada com o whey protein. Outro fato importante de comentar é a matriz alimentar pois alguns constituintes do alimento por exemplo os lipídios o colesterol vitaminas e minerais elas têm um certo impacto na síntese proteica muscular alguns estudos eles sugerem que esse impacto seria positivo e que provavelmente poderia ter um efeito um pouco mais de aumentar um pouco mais essa síntese proteica muscular porém não existem tantos estudos assim então é um achado que tem que ser um pouco mais um pouco mais replicado antes de tomar alguma decisão em relação a qualidade da proteína o whey protein como havia dito ele possui uma alta qualidade proteica aqui em relação ao dias que é um método para avaliar essa qualidade proteica quanto mais maior que 1 ou mais próximo a 1 geralmente indica uma alta qualidade da proteína então aqui o whey protein tem uma qualidade de 1.07 enquanto que outras proteínas alimentares também possuem alta qualidade como a proteína do bife, do porco e de frango e tilápio também possuem alta qualidade até mesmo proteínas vegetais também possuem uma alta qualidade sendo a proteína da soja aqui 0.9 praticamente de qualidade proteica nesse estudo os pesquisadores avaliaram o impacto do whey protein na refeição subsequente eles deram vários tipos de proteína com a mesma quantidade e eles avaliaram quanto de alimento iria ser consumido após essa refeição proteica e eles viram que o consumo do whey protein acabou gerando um menor consumo de calorias na refeição subsequente sendo assim o whey protein daria um efeito de saciedade isso pode ser positivo ou negativo porque pode prejudicar na ingestão de algumas fibras e algumas vitaminas e minerais por conta desse efeito de saciedade mas porém também pode ser positivo dependendo do objetivo do praticante e da relação com a alimentação em geral além disso outra alegação nutricional é que ele fortaleceria o sistema hormonal isso acontece porque o whey protein tem uma alta quantidade de cisteína e essa cisteína era capaz de aumentar os estoques de glutationa a glutationa tem efeito antioxidante e ela também pode reduzir alguns marcadores inflamatórios então sendo assim essa seria a relação do whey protein com a imunidade e além disso é importante se alentar que na alimentação alguns alimentos como ovos, peixes e carnes também possuem uma alta quantidade de cisteína então não são benefícios exclusivos do whey protein para concluir encontramos grande variabilidade nos teorias de carboidrato e sódio e lipídios as alegações nutricionais elas também são válidas para o alimento não são exclusivas do whey protein outros nutrientes como fibras, fitoquímicos e micronutrientes eles devem ser levados em consideração e ajustados na prescrição dietética a média de custos dos suplementos foi elevada então dependendo das condições do praticante talvez valha mais a pena a alimentação do que o uso do suplemento como limitações da pesquisa foi que a análise das embalagens ela foi feita a partir dos sites das marcas gostaríamos de ter feito uma avaliação das lojas físicas para ver se haveria alguma diferença em relação aos requisitos de rotulagem porém não foi possível devido a pandemia do coronavírus além disso tentamos contato com as marcas para analisar o aminograma e outros constituintes do whey protein porém não conseguimos entrar em contato seguem as referências com as marcas com as marcas com as marcas com as marcas e outras